Fala aí rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece mano, meu nome é Vinícius aqui do canal Sonilames Android E rapaziada, mano, de início espero que vocês deixassem o like, se inscreva aqui no canal aqui abaixo naquela barra vermelha mano Inscreva-se e ative o sininho Eu espero que vocês querem mais vídeos como esse mano, tipo, já filmei alguns vídeos assim Mas tipo, acho que a maioria não gosta, tá ligado? Mas hoje vou botar tudo com sucesso, tá ligado? Pra vocês Tô com uma qualidade boa, tô com uma câmera aqui mano Não sei se eu coloquei as configurações certas para dar uma resolução melhor pra vocês Então, vamos que vamos Rapaziada mano, esse quadro eu ganhei mano, de um inscrito, tá ligado? E eu pensei em montar, e eu montei mano, montei foi antes de outro, se não me engano No outro dia seguinte rapaziada, eu montei mano Não, eu não montei, eu tirei a mola mano Mano, eu acordei 7, mano, eu vi uns vídeos no YouTube que tem como tirar a mola lá Eu tirei e ficou mano, na fixa rapaziada Depois eu vou ensinar pra vocês mano, pra vocês que não sabem rebaixar meu celular Vou ensinar vocês também a como rebaixar mano E se liga na bike, vou mostrar pra vocês aqui agora Então rapaziada mano, essa aqui é a bike mano, calma aí rapaziada mano Siga mano, tá aqui, tava a mola rapaziada Mano, eu tirei a mola mano, foi ontem de manhã Eu peguei ela ali só pra demonstrar pra vocês mano A mola ficava bem aqui rapaziada E tinha outra pecinha aqui, eu vim aqui pra mola Nossa senhora Pra mola, pra mola não ficar meio assim, tá ligado? Então rapaziada, essa aqui mano, é minha bike rebaixada mano Do canal, mas você pode ver mano, tá muito estranho Garfo azul mano, logo azul Minha bike preta, não, não vai ficar assim Porque eu só montei esse quadro, eu ganhei de um inscrito Como eu disse pra vocês Esse garfo é de uma bike que eu tinha Que eu ia gravar pra vocês, mas só que eu não gravei Eu gravei pintando tá, não sei o que Mas só que o vídeo foi deletado Do YouTube E mano, essa sacola você deve estar achando estranha Eu sei também né Que eu lavei a bike mano Nossa, já tá sujo já Eu lavei a bike e coloquei a sacola pra dar uns rolês de mano De bike rebaixada Rapaziada, mano, com os moleque vim a minha bike mano Com, desse jeito aqui mano, baixa, fixa Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui mano Nossa, vai cair agora Nossa, tá dando umas 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 tralado aqui mano Que que é isso? Achei que burra, mano Que que é isso? Não, é porque a corrente quase pega ali Mano, tá na fixa mano A bike, nossa Galera, eu vou pintar a bike Que vocês podem ver Que aqui tipo Nossa, ela era azul e vermelha Rapaziada Sei lá Mano, eu comecei a dar uma lixada aqui Porque aqui tinha tipo uma cola mano Eu vou pintar ela mano de preta novamente O garfo também E vocês podem estar achando estranho De onde o seguinte Olha O Esqueci o nome daquela peça Onde vai sair ali Acho que é o cubo Aquilo lá Cubo preto E o daqui mano Acho que tá cromado Eu tentei cromar ele mano Mas não Vou ir cromar ele Mas quando eu vi o da frente Que era preto Lembrei que eu vou pintar tudo de preto Vou pintar tudo de preto mano Vai ter só alguns detalhes De vermelho Talvez eu tô pensando Em pintar essa balança mano Acho que isso aqui é a balança mesmo De vermelho A balança de vermelho aqui ó Essa parte aqui ó Essa parte de cá De vermelho E essa parte aqui de preto Tá ligado Mas não Vou deixar tudo preto mesmo Era só uma ideia mesmo Mano a bike eu montei mano Esses dias Não tem como pôr frear atrás Coloquei isso aqui só de frente mesmo Porque Talvez vou tá Tá sobrando ali Tá sobrando ali Um negócio ali Olha lá ó Mano Bagulho quebrou Mais instalada não Tem um aqui Que tem lá Daqui tem Beleza Oi mano A bike Tipo tá toda Arranhada mano Vou lixar ela todinha Vou ver Nossa Tá até trincada mano Não sei se dá pra vocês verem E aqui também pra vocês verem Mano Vou lixar ela todinha Hoje cedo O que que eu fiz Eu tentei cromar Esse bagulho aqui mano Até que dei uma cromadinha Aqui também Nesse negócio aqui ó Ficou Até que legal Aqui na mola O que que eu fiz mano Eu tirei a mola Como eu disse pra vocês Esse aqui mano Esse parafuso Tava aqui embaixo E coloquei ele pra cima Pra abaixar mais um Meio dedo Tá ligado Então Galera O vídeo ensinando A rebaixar ela Vai sair Até esses dias aí no canal E galera Vai ser o seguinte Nosso canal agora Vai ser de vlog E Tipo E de games né Que games Não pode faltar aqui no canal Beleza Então Esse foi o vídeo Se você der gostado Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Como esse Falou E fui E até o próximo vídeo E a bike tá Top Depois vou fazer um vídeo Clipe dela mano Quando ela estiver pronta Vai ficar show Então Falou Fui E Até o próximo vídeo Rapaz Eu tive uma ideia aqui mano Que eu vou fazer pra vocês Mas vai ser Só em vídeo Beleza Então eu não vou Dar muitos spoilers aqui pra vocês Porque senão Quando eu gravar o vídeo Vai ficar sem graça Beleza Então Falou Fui Tamo junto E Até o próximo vídeo